Eu te entreguei o meu amor, mas por favor. Guarde o bem no coração, e siga a lei. Se eu te pedir, pra você nunca esquecer, Pense nosso grande amor, e poder imaginar. Sempre lembrar, do toque seu, como senti. O tempo passou, não pude ver, me prometeu. Se eu te pedir, pra você nunca esquecer, Desse nosso grande amor, e poder imaginar. Tantos planos, de quantos sonhos assim foi, Se apagando aos poucos, como um verde final. Vai ser feliz, e seus sonhos seguir, Me deixa aqui. Ferido estás, não poder voar, Mas sei que mais, Se eu te pedir, pra você nunca esquecer, Desse nosso grande amor, e poder imaginar. Eu vou chorar, posso também sorrir, Posso também sorrir, e poder depois sentir, Que no final mais conseguir. Se eu te pedir, Pra você nunca esquecer, Desse nosso grande amor, e poder imaginar. Quando olhar pra trás, Confuso, sem saber, Confuso, sem saber, Como vai perceber, Que nossas asas, eu morei. Se eu te pedir, Se eu te pedir, Pra você nunca esquecer, Desse nosso grande amor, e poder sempre lembrar. Amém.